Luiz Ferraz, foi homologado a SAF do Paraná, Ferraz, bom dia. Oi Osmar, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra desta quarta-feira e com uma semana de antecedência, o torcedor paranista ganhou o presente de aniversário de 34 anos. Ontem, a juíza da primeira vara de falências e recuperação judicial de Curitiba, Maria Nagusso, acolheu a proposta, o pedido de venda da SAF do Paraná Clube e homologou a proposta feita por esses investidores. Ela também solicitou algumas situações no que diz respeito ao pagamento da dívida, como a definição, se a sede da Kendi vai a leilão ou não, uma avaliação do imóvel em um prazo de 20 dias também, parte da sede do Boquerão, como potencial construtivo. O Paraná precisa alinhar todos esses detalhes com a Prefeitura de Curitiba e talvez o detalhe que a torcida paranista mais esperou que foi a autorização da incorporação de outro clube do estado do Paraná, para que o Paraná possa jogar as principais competições aí no ano que vem, na temporada de 2024. Ainda não se fala qual clube é, mas ou é Maringá, o FC Cascavel ou o Cianote, um desses três clubes, esses investidores têm um acordo com um desses três clubes para a incorporação desse CNPJ para fazer toda essa operação para que o Paraná dispute. Primeira divisão de campeonato paranaense, também o campeonato brasileiro da Série D e se for o Cianote, por exemplo, a Copa do Brasil. Então, nos próximos dias, na verdade, o que a juíza homologou foi essa proposta não vinculante desses investidores. Uma reunião deverá ser marcada para definir os últimos detalhes da venda da SAF do Paraná Clube junto a esses investidores. Aí sim, eles vão apresentar ou a proposta vinculante ou ainda poderá já assinar o contrato. Aí sim, somente depois disso o Paraná vai se pronunciar sobre o assunto oficialmente depois que o contrato estiver assinado. Aí sim, toda essa operação, dessa incorporação desse CNPJ, essa operação poderá finalmente ser iniciada. Mas a notícia boa é que sim, a SAF do Paraná Clube foi homologada. A proposta de venda da SAF do Tricolor foi autorizada pela justiça, pela juíza Mariana Gusto, da primeira vara de falências e recuperação judicial de Curitiba. eu volto com você, Osmar. Valeu, obrigado Luiz Ferraz. Boa notícia para a torcida do Paraná.